O meu nome é Inês, estou aqui na Cooperave e agora vou ensinar a fazer uma receita de rosca de farinha de milho. Primeiro passo, 1,7 kg de farinha de trigo, 4 ovos, pode ser inteiro, 750 gramas de açúcar, 300 gramas de farinha de milho, 120 gramas de amido de milho ou maisena, 40 gramas de fermento químico, 10 gramas de salamoníquo e 250 gramas de banha. Agora, por último, é o leite. E é com a mão mesmo que amassa. A banha, com o calor da mão, ela vai deretendo, não precisa deretendo. O leite pode ir colocando aos poucos. Aos poucos a massa vai ficando, vai dando a consistência certa, ó. Não tem nenhum segredo. Às vezes, o ala é a prática, né? Ela demora um pouquinho para juntar. E se quiser também fazer uma receita mais pequenininha que essa, pode dividir. Daí aqui pode pegar o tamanho que quiser, daí faz os rolinhos, assim. Daí o tamanho é a gosto. Não precisa ser tamanho certinho, ó. Cinco minutos, mais ou menos, dez. Varia da temperatura do forno também, né? Quando tiver douradinha, é porque tá assado. Não tem muito segredo de tempo, não. Tá prontinho. Ficou bem crocante, bem no ponto, bem certinho. D'اغ, tá prontinho. Obrigado.